Gabriel, aproveite que o pai vai registrar agora, vai. Anda pra frente. Pra frente, eu disse. Segura nele, Letícia. Agarra o mano, agarra. Isso. Sim, tem que agarrar. Deixa eu agarrar. Deixa eu te agarrar, bundão. Vai, Gabriel. Senão eu não vou pôr no computador, né? Pisa aí no acelerador, vai. Vai, Letícia. Dá um tchauzinho pro pai. Olha o carro. Dá tchau pro pai, dá tchau. Abanda a mão pro pai, abanda. Eee. Eee, que lindo. Eee. Vai lá, dá tchau os dois pro pai agora. Eee, que lindo, meu filhote. Vira, Gabriel, a moto, vira. Vira. Pra trás não, falei virar. Você vai cair assim. Eita, filha.